Ora lá, agora vou cantar mais um dos meus fatos preferidos, o fato tradicional, o fado menor. Minha mãe, eu canto à noite. Minha mãe, eu canto à noite, porque o dia me castiga. Minha mãe, eu canto à noite, porque o dia me castiga. E é no silêncio das coisas, que eu encontro vossa amiga. Minha mãe, eu canto à noite, neste amor em que me afundo. Minha mãe, eu canto à noite, neste amor em que me afundo. Minha mãe, eu canto à noite, porque as palavras da vida já não têm em outro mundo. Minha mãe, eu canto à noite, como um barco que se afasta. Minha mãe, eu canto à noite, como um barco que se afasta. Minha mãe, eu canto à noite, porque as palavras da vida já não têm em outro mundo. Minha mãe, eu canto à noite, porque as palavras da vida já não têm em outro mundo. Minha mãe, o que fizeste? O que fez o teu amor? Naquela hora tardia, ai, que Paris tardou. Minha mãe, o que fizeste? Minha mãe, o que fizeste? Que visto a noite em meu corpo, sem destino mas contrário? Que viste a noite em meu corpo Sem destino mais confiável Muito obrigada Obrigada